Stay with me Yeah! Se acertou? Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui do canal Apenas Jogos! Ah, você sabe o que eu tava pensando? Tô perguntando, já que eu esqueci o que eu tava pensando Investigação Recomendado por Piracraft BR Repórter Investigação, galera! Mais um jogo aí de terror do canal Pelo visto, vocês estão sendo bonzinhos comigo, né pessoal? Poxa vida! Já tá com medo? Vamos conferir aí esse jogo, cara! Tomar aí que eu não tome muitos sustos ainda Vai dar não, hein? Começa meio sinistro aí Uh, cara! Parece o T-Leste Tô ferrado Eita pomba! Ih! Já se melou todo Nossa! Você é louco, maluquinho Não, esse jogo dá muito medo Eu não vou conseguir jogar, não Coloca a fralda E tá trancado Me trancaram O que é que tem aqui que tá fazendo barulho, velho? Pega nada? Ó, tem alguma coisa aqui atrás do vidro Será? Já vi que eu vou tomar um susto aqui Cadê um? Não, vídeo Onde tá? Ah, aqui Você é louco, maluco! Meu amigo, que jogo Você é louco Sim, eu vou me cagar todinho, velho Ainda bem que eu tô no banheiro aqui já Na cadeia De fralda? Ah, tem sim Você é louco, cara Ih, abriu agora Eita pomba! Nossa! Galera! Tá cagando aí? Cadê o celular? Não ilumina essa... Ah, ilumina Você é louco, maluco! Nossa! Nossa! Esse jogo foi recomendado por um dos nossos inscritos Pessoal que gosta de jogo de terror aí Confira, cara Esse daqui Nossa! Cê é louco! Muito sinistro Pessoal, vou começar a colocar meta no canal Pra poder jogar esses jogos de terror muito assim, velho Tá regando, é? Eu sou cagão, velho Não dá não Bota a fralda, ora Isso é louco Essas coisas só acontecem comigo Isso é louco Sem contar também que é um labirinto aqui Uma cozininha Uma cozininha Eita Não apaga essa luz do celular por nada Isso acabou a batida Tá com medinho, é? Morreu Vamos ter que voltar Já tem uma luz piscando ali Vixe Maria Eu tô fazendo igual no filme Tô indo pra parte que tá Mostrando que tem coisa Nossa! Tinha alguém jogando videogame aqui, é? Olha lá A game, hein? Hahaha, moleque Super canal aí A game aí Um parceiro da gente também Cala Entrou ou não entro, pessoal? Simbora, homem Estourou Cê lá, tocando? O que é isso que tá tocando, pessoal? Um cofre? Ah! Pronto Agora o homem morreu Cê é louco Me assustei com o cofre Que merda é essa? Não consigo abrir esse cofre, não Tem que descobrir a senha Quem é que tava fazendo esses barulhos? Espia só, homem Vai morrer qualquer hora Dá não Dá não, galera Caraca, meu amigo Por que tu fez isso comigo? Ai, ai O FBR é danado Cê é um amigão meu, hein, cara Correu pra cá, não foi? Tu no armário? Vamos virar as costas O mesmo banheiro Não quero ficar preso aqui, não Não quero ficar preso aqui, não Ainda não hábito Cadê? Vamos ver Quem sabe nós não achamos aquele código Pessoal, tô me tremendo Desculpa esse Ficar meio tremida Aí a imagem Tá sinistro o bagulho Eu tô iluminando E não tá iluminando nada mais Pessoal, vamos ficar por aqui Com essa gameplay Eu já tô me tremendo Todo aqui, galera Beleza? Obrigadão aí Por recomendar esse jogo Pra quem gosta de jogo De terror aí Aproveite Pois esse jogo É sinistro demais Beleza, galera? Valeu Se inscrevam no canal Deixem aquele like Se quiserem mais jogos de terror Estaremos tendo que cumprir metas agora Tá, pessoal? Porque Tô sendo um cagaço Valeu, galera Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau